Ah, Senhor, pois Ele é com doce e compassivo, bendice a minha alma ao Senhor, pois Ele é com doce e compassivo, bendice a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, Seu santo nome, bendice a minha alma ao Senhor, não te esqueças de leitura e seus favores, bendice a minha alma ao Senhor, pois Ele é com doce e compassivo, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade, na sepultura Ele salva a tua vida, e te cerca de carimbe e com paixão, bendice a minha alma ao Senhor, pois Ele é com doce e compassivo, O Senhor é impugnante, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, não nos trata como exige em nossas faltas, nem nos cone em proporção às nossas lutas, bendice a minha alma ao Senhor, pois Ele é com doce e compassivo, quando diz tão nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes, com paz se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, bendice a minha alma ao Senhor, pois Ele é com doce e compassivo, bendice a minha alma ao Senhor, pois Ele é com doce e compassivo,